A reunião foi dividida em duas partes. Primeiro, os deputados fizeram a votação remotamente e, em seguida, os senadores. Duas propostas foram aprovadas. A primeira abre crédito suplementar para o Ministério da Justiça de quase R$ 776 milhões. O valor faz parte de uma estimativa do próprio Ministério e ainda pode sofrer alteração. O dinheiro será para reforçar a segurança pública dos estados e do Distrito Federal. Esse PLN trata de um cumprimento de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Uma questão do Fundo Nacional de Segurança Pública, proveniente de receitas de loterias. Então, o governo teria que colocar, obrigatoriamente, repartir com os estados este recurso. Então, há decisão judicial onde determina que o executivo faça isso. Tem um problema que eu gostaria de colocar para os senadores. Eu acabei de falar agora no Ministério da Economia, quero falar com o nosso líder, Fernando, não falando ainda com o general Ramos, é a questão da Paraíba. A Paraíba, ela não foi considerada na sentença. O que nós estamos tentando costurar? É que a gente pudesse agilizar, eliminar, porque o Supremo poderia colocar isso, ou o Ministério, que eu vejo uma certa dificuldade, porque é uma decisão judicial, mas nós não podemos deixar a Paraíba fora disso. Mas também eu não tenho como acatar. Eu quero me comprometer publicamente da nossa cobrança do governo federal para que possa recompor esse recurso do estado da Paraíba, porque seria uma grande injustiça com o estado da federação, todos os outros serem contemplados e a Paraíba ficar de fora. O outro projeto de lei aprovado autoriza a recomposição salarial, neste ano, das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, carreiras custeadas pelo Fundo Constitucional do DF. O aumento salarial também vai valer para os servidores militares dos ex-territórios federais, Rondônia, Roraima e Amapá. O governo estima um impacto financeiro de R$ 505 milhões de reais sobre o Fundo Constitucional do DF, mas sem aumento das despesas da União. A previsão é de que o reajuste seja de 25% em vantagens da Polícia Militar e dos Bombeiros e de 8% na remuneração da Polícia Civil. Mas os percentuais ainda deverão ser confirmados por medida provisória. Essa matéria é absolutamente única no Congresso Nacional, porque esse é um acordo que vem sendo rolado aí por dois anos, e em que pese o mérito dos ex-territórios, que foi inserido de maneira muito justa, no caso do DF, todos nós, os 81 senadores e senadoras, somos um pouco de Brasília. E Brasília já vem com esse aumento sendo prorrogado há muito tempo. É a única matéria que remanecia da aprovação do plenário da Comissão Mista de Orçamento.